O Hospital Auxiliador aqui de Três Lagoas realizou mais um processo de captação de órgãos, viu, aqui em Três Lagoas. A ação foi a sétima efetivada na instituição e os órgãos foram levados para um paciente em Minas Gerais. A doação de órgãos pode salvar muitas vidas. Cada doador beneficia, em média, cinco pessoas. Entretanto, a falta de aprovação da família pode ser um empecilho para quem está na fila dos transplantes. Segundo o médico neurocirurgião Daniel Rodrigues, membro da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos do Hospital Auxiliador em Três Lagoas, falar com os familiares e amigos sobre o desejo em ser doador de órgãos é essencial nesse processo. O que a gente conversa muito é para manifestação para a família da pessoa, se ela realmente é positiva à doação de órgãos. Se, num caso fortuito, acontecesse com ela, seria possível essa doação de órgãos. O interesse dela, isso tem sido levado muito em consideração na hora da escolha. Porque a gente sabe que é um momento de muita dor quando isso acontece, e às vezes em pessoas muito jovens, adolescentes. E não é muito comum com o riqueiro, os pais conversarem com os filhos sobre esse assunto. É um assunto muito delicado. O especialista acompanhou de perto a mais recente captação de órgãos do Hospital Auxiliadora, a sétima na história da instituição. Uma equipe médica de Campo Grande realizou extração de múltiplos órgãos que puderam salvar várias vidas de outras pessoas. O paciente foi diagnosticado com morte encefálica e os órgãos captados foram implantados, obedecendo a fila de espera nacional. Pode ser salvo várias vidas, né? Eu costumo dizer que não são várias vidas, são várias famílias que são salvas, né? Porque todo o contexto da pessoa que está precisando de um órgão de transplante envolve a família inteira. Família, amigos, então é todo um grupo familiar que, na verdade, é salvo com essa opção. No caso dessa última captação que nós tivemos êxito aqui no hospital, os órgãos foram destinados a Minas Gerais e Campo Grande. Então, pode ajudar várias famílias. Está apta a doar qualquer pessoa a partir de sete dias de vida e que tenha passado pela triagem de doenças transmissíveis pelo sangue, como a hepatite, por exemplo. Se for comprovada a morte encefálica, todos os órgãos e tecidos do corpo podem ser doados. Alguns fatores podem impedir a doação, como morte por doença infecciosa, por exemplo. Também não pode haver a doação sem a identificação do corpo. Hoje, a doação de órgãos só pode ser feita com autorização da família. Por isso, o primeiro passo é deixar claro esse desejo para os parentes, que darão a palavra final. A escolha é da família, né? E são familiares próximos, né? De... Os pais, os filhos, o esposo, né? São essas pessoas que realmente vão decidir. E eu costumo falar que essa decisão é uma decisão que tem que ser unânime, né? Então, se tiver um familiar que seja contrário a essa doação, a gente opta por não fazer. Porque tem que ser uma decisão da família como um todo. Os transplantes mais comuns são de rim, fígado, pâncreas, coração, pulmão e intestino. Além dos órgãos, tecidos como córnea, pele e ossos podem também ser doados.